Oi, eu não acredito que eu estou streamando duas vezes no mesmo dia, completamente impensável, isso, boa noite Will Nunes, olá, obrigado pelo sub, olá Kinhos, Lucky Nobre, Doug Aguilar, Urhati, Kiatu Jus, olá a todos Namazu, obrigado, o jogo de Legend of Core, lançando em 2014 pela Patino Games, ele é perfeitamente ok E aí, Cabs, tudo bom, mano? Ele é ok, ele é divertido, ele funciona, ele tem poucas coisas de errado Não sei porque as pessoas insistem, é, é, encasquetam com ele, francamente Cadê o filho da puta que envenenou isso aqui? Ah, eu vou ter que esperar passar Jogo de anime? É, sim, é Esse jogo é canônico? É Me vi nesse espírito, eu já ouvi isso, obrigado Que ato disso também, obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Ele vai dar pra tirar um sim Ele é Victor Hider, obrigado, obrigado, obrigado Tem uma galera que nem considera o final do jogo é canônico, sério Eu não assisti Corra, nenhum dos, nenhum dos livros Corra é ok? Porque o Aang eu adoro Aang eu acho muito legal Então, o Tataúgas eu nunca joguei Sufo, porque eu não tenho gente pra jogar comigo Porque ele tem que ser jogado no cop Seu raibur Cavalei Você caiu meu Cavalei Eu caiu meu Cavalei Você caiu meu Rússian E aí, droga, não precisa disso. E aí, droga, cortou dinheiro, tirou o que correu pro final. Ah, entendo. Sai, mano. Não, não tem puzzle, é só porrada, porrada franca nesse jogo. Ah, eu tô... todos os livros que elas vão funcionando, mas o livro desse que é bem fraquinho, acho que todos os pontos altos são mais altos que o livro do Ong, e é meio lento mesmo. Mas esse jogo é bem legal, na verdade, ele tem cada... Estou começando a me perguntar se eu deveria deixar esses portais de espírito aberto, depois de tudo. Ah, o bending dele, tipo, é todo... cada um é um estilo de outro diferente. Ele, tipo, tem uns counters legais. Tem uns sinalizadores legais. Gender bending. Aí o poder secreto, o bending secreto, né, o gender bending. Eu só não sei como é que entra no Avatar State nesse jogo. Eu não fiz isso nenhuma vez, eu sei que eu preciso fazer algumas vezes pra... Pra... pegar troféu. Ai! Caralho! É... Os inimigos são meio pau no cu, às vezes. O... 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 o jogo tá muito alto, chat? Eu não me desligo. Eu tenho a ideia de 3, esse aqui é o padrão. Todo mundo, de uma vez eu acho que vai ser a minha... a minha... a minha... a minha... opção. Aqui. Eu acho que eu preciso carregar a bolinha que tem lá em cima. Um clássico de Avatar é o jogo de 360, que você pegava, não sei se vocês conhecem, que era, cara, acho que eu preciso lidar com os bonequinhos pequenos, antes de lidar com o grandão. Nossa, agora eu tô completamente LBRB, L1, R1, então, tá bom. Vocês conhecem essa manha do Aang aí? Do 360, que era 1000 Gamerscore em 5 minutos. E aí Uou! Vamos no seu cu, meu irmão. Dá pra atender isso no developer, pois dá, tá vendo? O que eu tô fazendo aqui, chat? Eu tava, como eu tava jogando... Eu tava jogando, né, o Platinum Babylon's Fall. Eu tava jogando o Persona Strikers de tarde, que pegou o streaming da tarde. Aí eu tava jogando, falei, é que eu tava com vontade, aí a gente conversou sobre o Tadruga Ninja, sobre o Transformers. E o Korra, é um jogo que eu vejo sempre o pessoal falar muito mal, né? E eu, porra, mas na minha mente, ele não era tão ruim, sabe? Overloaders! Overlovers! Obrigado pela Rage! Sejam bem-vindos todos! Estou jogando um jogo que não é ruim. É um péssimo churrasqueiro? Não, ô, 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 Gabi Panqueca. Transformers e o Tadruga Ninja... Tadruga Ninja eu não sei porque eu não joguei ainda. Mas o Transformers é bem ok também. Bem ok. É perfeitamente ok. Sabe? Agora eu não sei pra que direção eu tô indo. Eu tô indo na direção certa ou não. Paciência. E eu decidi vir ver, tipo, qual é que é, sabe? Qual é que é desse jogo? E ele é divertido. Eu tô gostando bastante de rejogar ele. E aí eu quero ver agora se é difícil platinar. O que é sobre o South Pole que traz todas as pessoas loucas? Por que não? Na verdade, já que estamos aqui mesmo. Esse jogo é de quando? 2014. 2014. 2014. 3 anos de cerca. E aí a encarnação. Tem jogo do patinante de 360 que... Da época de baioneta que... É... Tá falando de... Anarky Reigns. Mad World. Então, eu reinstalei o Genshin, tá? Queria avisar isso pra vocês. Contrariando todo o bom senso, eu reinstalei o Genshin porque eu tava vendo a live do Sage. E aí... Deu vontade. Ah, não deu. Mas eu queria aprender a jogar Genshin, tipo, eu não sei jogar Genshin, sabe? Eis a questão. Com o Avatar! Com o Avatar! Você acha que eu poderia me impedir? Pense de novo. Ataca! Mano, esses parrys são muito, muito gostosos de acertar, velho. Na moral. É muito gostoso de acertar o parry. Dobra de raio era uma coisa especial, era. Sim. É uma... Era uma coisa muito especial. Na primeira temporada, pelo menos. No Aang. E aí, Vossolano. Caralho, o Bane morreu? Sério? Que bad! Puta, tadinho do Max, cara. Caralho, que bad. Pena. A única coisa que eu sei sobre o Legend of Korra é que ela tem uma namora. A hora que eu sei sobre o Legend of Korra é que ela tem uma amazesidade. É uma coisa que o Deus pode entrar a dar. É verdade. Pena. A gente tem uma coisa, do outro olho narra. O último, segundo suddenно, é uma coisainteressiva. Morre, Diabo. Ela tem uma na vada nos 3 minutos finais. Legal, bacana. Aliás, ouço dizer que esse jogo é melhor que o BN3. É, tem duas dobradas. É, dobrar sangue, tem um lance, tem um subplot sobre dobrar sangue no Aang. E dobrar de raio também, que é uma coisa especial. Ok, vamos continuar, Naga. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ooooooo! Ah-ha! Ah! Porra! Queira da puta! É da Nickelodeon mesmo. Acho que é da Nickelodeon. Esse jogo foi publicado pela Nickelodeon. A hora de ficar sério. Ah, o APA é incrível, né? Eu não assisti Corra, mas o APA é sensacional. Ah, porra. Vamos dar isso outra peça. Vamos dar isso outra peça. Isso ainda não está terminado. Qual são as principais reclamações a respeito desse jogo? Essa é a volta da Mato... Talvez seja. Talvez seja. É um soft reboot. Um C-boot. Mano, eu não vou tentar mais pegar esse diamante aí. Eu não vou dar. Ops, meu minitor deu ruim. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Sim. Sim, esse jogo só tem digital. Oh, não, gamer. Que eu me lembro, ele jogava muito... Ele pegava muito inimigo normal. Vamos continuar, Naga. Entendi. Três mecha-tanks? Ah, dê-me um descanso! Yahoo! Ai, cara, esse boss é embaçado. Esse boss é embaçadinha. Porra, eu esquisei. Deslizei. Time to get serious. Time to get serious. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. É... Essa fase é um ponto contra o jogo. De fato. Eu estou usando a dificuldade mais alta também. Porra. Mas isso é a única fase que... Tem isso, sinceramente. Ah, ele bateu em baixo. Sim, o jogo é bem bonitinho. Vamos dar isso a um outro golpe. Oh, porra. Pelo menos é fácil de voltar para o jogo. É sério. Eita, porra. Eita, porra. Eu não vou descer. Eu não vou descer. Também não vou. Eu fui olhar um bagulho aqui do lado e... Vamos dar isso a outro golpe. Eu não vou descer. Eita, a, 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 o, o A, 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 a Uma coisa que eu descobri, descobri não, eu repercebi sobre esse jogo É que o Korra, ele é muito, ele é um jogo muito mais Ele é muito, mais lento O monitor apagou, o monitor apagou, fudeu No sentido de que o combate dele é menos frenético Sabe? E isso é bom É um jeito diferente de fazer coisas da Platinum Porque ela normalmente não faz jogos assim Mais devagarzinhos Bateu com a cara, filho da puta Comparado a outros jogos da Platinum Vamos dar uma outra peça Eu não sei não se eu quero assistir o Jojo Part 6 Eu perdi o Mojo Time para ser sério Dá sim, dá para destruir sim Opa O monitor apagou O monitor apagou O monitor apagou de novo Ah, era para baixar, deslizar O monitor apagou Isso não é o que aconteceu Isso não é o que aconteceu Ah, não Li errado o movimento Eu não estou me derrubando Eu posso fazer isso Você consegue Caralho Ah, não O que fudeu foi o monitor da Netflix Time para ser sério Ter três minutos de namorada Caralho Genial Isso não é o que aconteceu Fabuloso Fabuloso Isso não é o que aconteceu 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 Ah, não! Vamos dar um outro chão! Ah, pula o duplo! Pula o duplo! Vamos dar um outro chão! Vamos lá! 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 Mano, para! Para de soltar isso, pelo amor de Deus! Mano, o que está acontecendo? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O monitor desligou! Boa noite! Vamos lá! Vamos lá! Uh! Vai morrer! Uh! Vai morrer! Vamos lá! Vamos lá! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Não tem checkpoint nessa porra, né? Não! Oh, Deus! Vocês estão preparados para ficar nesse boss aqui a noite inteira? Eu posso fazer isso! Eu posso fazer isso! Eu posso fazer isso! Agora eu me desconcentrei! Dá sim! Dá para quebrar sim! Mas eu me desconcentrei! Eu não me desculpe! Você não vai ter vértice! Vai! Vai sim! Minha tem vértice! Vai sim! Minha tem축ㅠㅠ Minha tem roba de estátøre! Minha tem rumah! Minha tem vértice! Minha tem oito! GUSTY GUSTY Ah não Vamos dar outra peça. Eu não vou me derrubar. Eu posso fazer isso. É hora de ficar sério. Eu posso fazer isso. Eu não vou me derrubar. Eu desconcentrei. É hora de ficar sério. Eu posso fazer isso. Eu não vou derrubar. Até a próxima. E aí, Fofana, tudo bom? É hora de ficar sério. E aí, Fofana, tudo bom? Tá bom, manda aí. Manda aí, então, mano. Não! Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não! Bora, porra! Um abaixo, dois mais para ir. Bora, caralho! Vamos, porra! Aê, filha da puta! Bora, caralho! Vamos, Naga, não há tempo para gastar. Estou começando a me perguntar se eu deveria ter deixado esses portais de espírito aberto, depois de tudo. Eu não queria isso de jogo, sério? Seus sonhos foram realizados. Para o seu deleite, estou aqui. Coralho, lembre-se do seu treinamento de airbendamento nas portais. Você está certo! Se eu posso evitar o suficiente de seus atacos, talvez eu lembre-se. Eu acho que está começando a funcionar. Um pouco mais. Estou muito perto agora. Estou muito perto agora. Sim! Eu tenho isso! Matheus, boy, joi, joi, boy, oi, oi! Meu amigo! Boas-vindas! Sejam todos muito bem-vindos! blogs,�osom..... Boi, oi, oi, oi! Olá! Fomos jogando um joguinho de Lê Date Corrra! O Gumi é breve para o Sub! Porque é um jogo que foi injustiçadamente... Injustiçado. Ah, ele não vai deixar eu exercizar os bichinhos? Muito obrigado, Gumiã. O campeonato, eu tô na última liga. No campeonato. O que você tava jogando, Matheusinho? O que o nosso amigo, o amigo da alegria, você tava jogando? No stream dele. Olá, Cora. Tente olhar. Ah, preciso comprar isso aqui também. E Combo Master. Obrigado. Ah, tem contribuição do estúdio Pierrot no Corra? Interessante. Muito interessante. Obrigado. Vem de novo. Ah, é, né? Porque tem o pequeno romance entre a Corra e a outra personagem lá, né? Bem, essa é uma forma de fazer uma entrada. É o velho. Ele sabe que você está aqui e ele está controlando esses espíritos. Eles significam que você não tem problema. Deixe a voz dos espíritos te guiar. Estudei os espíritos. Estudei. Estudei espírito pra caralho. Free eles from the old man's control. Don't worry, espíritos. I'll fix this. Go in peace. Não sei. Olha o céu. Ele está muito longe. Tem que ser aquele velho. Eu gosto muito da série do Aang, né? Mas eu não assisti o Lindo de Cor. Eu não sei se eu peguei o troféu de número de exorcismos. Ah, é tanto o Aang quanto o Aang, pelo menos, tinha muita influência de anime, assim. Bastante, até demais, às vezes, ao ponto que incomodava um pouco, sabe? Mas eu acho que não é muito forte. Entendi. Tcham. 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 E aí E aí E aí E aí Hummm Baroque o brilho do Sub sabe das que está tendo uma igreja e política da igreja a igreja lá do Shinzo Abe isso eu sei que está tendo como eu estou com a garganta incomodando para ser bem sincero mas fora isso estou bem está 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, 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 ai. Não, ele chegou a ele não mesmo. Dkdbr, muito bem, eu soube. Deu com isso. Deu com isso. Deu com isso. Deu com isso. Não, isso aqui não vai não. Deu com isso. 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 Do-do-do E aí, robôzão? Papaizão. Caralho, eu vou morrer! Isso porque eu tô com um item que vai me recuperando minha vida aos poucos. Não, Babylon Sol, porque eu tô com a platina de longe, de Teixas, de longe, de longe. Não tem nem comparação. Tanto Transformers quanto Korra são jogos bem ok, bem normais, assim, bem ok, sabe? São divertidos. Babylon Sol não é divertido, não é nem divertido. Ahem. Olha, 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 olha! Não, 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 não! A era Activision da Platinum é a era... Não sei se dá pra dizer mais que é a era mais fraca. É, mas os jogos todos eles são medianos. Num jogo é ruim, mas eles são todos medianos. Os coelhos do satanás estão me matando aqui, velho. Vamos! Opa! Vamos! Vocês podem chegar perto de mim. Vamos! Não podem, não. Mentir. Senão eu vou morrer. Ah! 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 E aí E aí E aí E aí E aí Let's do this. Eeey! Ih, o velho safado tá lá, é? Eeey! Qua lì ce l'ho manda? O que é isso? Eu não vou poder entrar aqui mais? Que bosta! Quem é você? Eu tenho tantos nomes, mas você pode me chamar Hundun, mestre do ataque caótico. Em meu tempo, eu era um rei. E agora você é um velho velho. Sim, mas um que ainda tem muito tesouro no mundo físico. Tesouro suficiente para comprar um armário. E graças a você abriu os portais, agora eles podem ir. Tchau! 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 E aí Quase acabando o chat, mas agora eu vou, acho que para o futebol. Cora, tenha uma olhada por volta. Obrigado, vim de novo. Vamos para o futebol. Sim, futebol. Futebol de handball. Handball de magia. Round 1. Minha benda está de volta e melhor do que nunca. O que é uma coisa ruim para você. Futebol de magia, perros! Futebol de magia, perros! Futebol de magia, perros! Futebol de magia, perros, perros! Ah, porra! Boa, boa, boa! Come on, futebol de magia! Derrubei um, derrubei um. Chupa. É quando você empurra três para fora, pode subir uma área. Subir um espaço. E se você derrubar, vai até o fim com todo mundo, você ganha na hora, se não é por round. Quando acaba o tempo, quem tem mais campos dominados ganha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sussurro dando parry nas magias dos caras Ah, bosta Vamos lá Não, não deixa ele te derrubar, não deixa ele te derrubar, maninho Vai Não, não, escreva isso, garoto Bora, bora Um foi, um foi, um foi, caralho, dois foi Boa Caralho, alopramos, alopramos Tem jeito não Simplesmente aloprados Sim, uma patrica com os caras da Joinha Superpro Toma, chupa! Ai, fila da puta! NÃO! Vamos lá, Fireman! O problema é que o time fica apelando com o Avatar, por outro, ele fica ruim com a inteligência artificial, né? Ok, vamos fazer um jogo, o Threadman não vai bater! Ninguém vai bater! Vamos ensinar a leitura dessas consolas! Boa! Cara, esse modo é real e divertido, papo sério, papo muito sério! Vai levar mais do que isso! É mó divertido! Ok, vamos fazer isso! Não, porra! Tu deu espaço pra eles, caralho! Não, porra! Boa! Boa, boa! Não! Boa! Boa, boa, boa! Tamo em cima, tamo em cima! Mas eu tô sem vida! Aí vai foder demais! Não, porra! Boa, boa, boa! Ganhamos, ganhamos o primeiro round! Canhamos para o Firefair! Não, 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 não! Boa, 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 boa! Tamo na frente, vai acabar o tempo, e é nóis! E é nóis demais! Ganhamos, ganhamos o primeiro round! É só esse modo, esse modo é separado, Flávio Henrique! Não, não Não, não velho, o que vocês estão fazendo? Obrigado Toma esse parry, toma o parry, toma o parry, porra Toma o parry Não, cara, mas tudo bem, eles estão com dois só Eles estão com um, eles estão com dois só Tá fácil, tá fácil Toma, foda-se Boa, 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 cara, quase lá, quase lá Easy Breezy Filha da puta Tudo bem, eles estão quase, vamos derrubar eles de novo Então, no Aang era tudo misturado Cada, cada país Cada, cada região do mundo era inspirado em um tipo de cultura Coreana, chinesa, japonesa Vai isso, garoto Garoto Sim, ho ho, obrigado Sim, ho ho Faltam duas, ainda Faltam duas, faltam duas Ah, que difícil Agora eu estou louco Come on, ferros de fogo Vai levar mais do que isso Vamos lá, ferros de fogo Sim, a nação do fogo é baseada no Japão Japão é da época bem imperialista mesmo Caralho, vou perder mesmo, papo sério Boa Recuperando, recuperando Não, botou errado Espera Boa No 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 We can do this, guys Se eu perder e voltar do começo Eu vou chorar Não, caralho Ah, estamos tomando maior pressão, velho Pelo menos sem estar aí pro Face Off Não, perdemos Tomamos a primeira Round 1 Round 2 Cadê o online do modo Pro Bending, hein? Cadê o online disso aqui? Cadê isso aqui virando eSport? Não Não Tomou, tomou Tomou Beleza Caralho, foda Filha da puta Mano, eu amo essa música Mano Essa IA tá acabando comigo, velho Caralho Vamos mamar mesmo Vamos mamar gostoso Vamos mamando Boa Jogos de online, com online da Platinum Anarchy Reigns Baneta 2 Vamos 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 Vá, dois, vim! Vamos lá! Eu não estou abandonando ninguém, quem tá me abandonando são eles. Bando de perna de pau. Vamos, vim! O que aconteceu? Agora está morto! Porra, o cara fica mandando os tiros na sequência, velho! Vai se foder! Vamos ensinar a aula das consolas! Sim, Sr. Heavy, obrigado pelo sub! O que aconteceu? Um incrível jogo! Ninguém vai ter o vencedor! O que aconteceu? Vamos para o ganho! É hora de um treinador para avançar o vencedor! Fale! Vamos para o ganho! Eu tenho! Vamos! Olha lá本当a! Sim, boa, tome esse parry, tome esse parry, tome esse parry, tome esse parry aí, caralho. Round 3. Round 3. Round 3. Round 3. Round 3. A gente vai lutar contra todos os maus! Pegue isso! Vamos lá! Aqui! Vai levar mais do que mais! Nós podemos fazer isso, galera! Boa! 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 Vamo pra cima, time! Vamo pra cima! Eu tô com... Nada de vida, mas vamo pra cima! Como que caralho? Filha da puta! Gabriel, Gabriel, sub! Sem tanta força! Sem ninguém vai cair! Ah não! Ah não! Assim não! Não como isso! Pegue isso! Vou levar mais do que isso. Não, não, não. Os caras de ar para trás. Não, não. Os caras de ar e curtiram ele. Não, não. Não, não. Não foi. Boa, boa. Quem é isso? Boa, boa, time. Boa, caralho. Vamos fazer isso. Os caras de ar e curtiram todos. Ok, vamos fazer isso. E aí Boa boa Não dizia da porra do tiro Dizia Boa boa Dizia da porra Não 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 Perdemos Filha da porra E aí 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 Ok Dá pra voltar daqui Esse jogo Você compra se for Não compra mais Ou Fouza Esse jogo não se compra mais Ele não está mais disponível Caralho Eu Me desconcentrei Total E aí Obrigado pelo sub Hum Hum Esse jogo tem pra PS3, PS4, Shunit e... É... 360 Vamos 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 Não Caralho Não, não tem, ele foi retirado de todas as lojas Ah, é PC, tem É... É que ele foi retirado das lojas O mesmo que você queira, você não pode comprá-lo O mesmo que você queira, você não pode comprá-lo Ok Vamos fazer isso rápido Agora o maior corpo vai virar a mesa Não 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 Ok, vamos fazer isso Não 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 Boa, boa, vamos recuperar, vamos recuperar, vamos recuperar. Agora o Firepair vai virar a mesa, vai levar mais de menos tempo. Bom, não perdemos, porra. Mano, essa IA é foda, viu? Oh, sim, ok, isso custa, custa. Eu não tô fazendo mirar no que eu quero mais, por algum motivo. Caralho. Oh, não, o Firepair está perdido, não funciona. Não, 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 não. Calma, não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá, Firepair! Bom, vamos lá. E aí? Vamos lá. Eu vou levar mais de menos! Lá, levamos um, levamos um. Boa. Levamos dois, levamos dois. Vamos. 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 Boa. Boa. Vamos, porra. Nossa, que delícia. Porra. Para mim, me parriou. Um dos caras do meu time morreu já? Morreu. Que filha da puta. Como você é ruim, mano. Mano, como que o maluco me morre, velho? Um dos caras. Um dos caras do meu time morreu. Um dos caras do meu time morreu. Temos dois tiras! Devemos ir lá! Um dos caras do meu time morreu! Vamos porra, queridos no vestiário, pois é. Porra! Os malucos são muito ruins do meu time, velho! Nós podemos fazer isso, galera. Sim, ok, isso funcionou. Porra! Não vim aqui pra ficar tomando hitstand de golpinho, não, mano. Vamos, 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 vamos! Não dá pra focar um só, senão os outros te batem. Tem que ajudar os coleguinhas a derrubar também. Bora, bora! Bora, caralho, vamos! Vamos pro nocaute, vamos pro nocaute! Vamos pro nocaute, vamos pro nocaute, porra! Foi um! Foi dois! É agora, puta que pariu! Vamos pro nocaute! Vamos pro nocaute! Vou pro nocaute! Eu vou pro nocaute! Vamos pro nocaute! Ganhamos, porra! Ganhamos, caralho! Que virada! Que virada! Viradas foda! Viradas foda demais! Agora é a final. Boa. Vamos lá, vamos lá. Começamos bem, começamos bem. Boa, boa, vai. Vamos, porra. Vamos, 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 caralho. Palha... Ele palhaço ali da esquerda, ó. Não, não é assim que faz, porra, não é assim que faz. Não, porra, não é assim que faz, não é assim que faz. Vamos lá, vamos lá. O que aconteceu? Eu nem sei o que aconteceu, velho. Vamos. Porra, velho. Porra, velho. Não, não, porra. Vamos lá, fire ferrits. Prende a jogar, caralho. Começamos, fire ferrits. Pô, como é que o cara consegue jogar uma enquanto dá parry na outra, cara? Não, 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 não. Não, não, não. O juiz, não pode isso, sacou? Caralho. Chupa. Chupa. No duelo é nóis demais, um duelo não tem por onde. paga, 2 e 2 e 2. Você quer cair? Real? Eu te derrubo. Eu te derrubo lá para trás. Eu não posso fazer isso, pessoal. Eu não posso fazer isso, pessoal. Eu não posso fazer isso, pessoal. Eu não posso fazer isso. 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 Ok, sim, isso aconteceu. Eu ganho a chance de fazer isso. Você vai descer. Eu vou perder. Por favor. Virar em alguém. Caralho. O jogo do caralho. Não está feito ainda. Não, o parry está em mim. Não está passando. Aí os caras entram na minha frente e me atrapalham. E eu não sei de onde que vem o parry. Você está indo subterrâneo. Tchau, boa, 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 belíssimo. Ah, não, mano. Por que vocês não atacam? Por que vocês não atacam? Tem que atacar. Vocês não viram que o Japão foi eliminado porque não atacou? Caralho, vai ser um dos três, né, na moral? Ah, o Fire Parent vai virar a mesa. Aí não dá, né? A posição da água é um desespero. O Fire Parent vai virar a mesa. Apenas. Está bom agora. Deu não. Pelo menos eu não caí. E aí foi só o round e não foi o jogo inteiro. Round 3. É o final de gravação. É o final de gravação. Apenas. Você está indo atrás. Caralho. 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 Mano, vocês são muito ruim. Agora eu estou morto. Você está indo abaixo. Vocês são muito ruim. Mano, eu amo essa zona. Ele não faz o retocumatividade porque ele não tem tempo. Dá muito trabalho e ele já está muito culpado. Boa. Meu Deus. Vamos, 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 vamos. Bora, time. Caralho, bela, belíssima. Bela, belíssima. Vai. Que na puta você esquivou do meu parry perfeito? Agora eu estou morto. Está tudo bem, nós ainda estamos nisso. Caralho, que ódio. Caralho, olha aqui, ó. Puta que pariu. É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. Dá não, não tem jeito, não. Na, 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 no parryzinho, no 1x1 ali, ó. Aqui não tem pra ninguém, não. Tá? Não dá, não. Beleza? Não dá. Simplesmente. Chat, eu vou... Eu vou acabar por cima. Stream mais curto agora de noite, mas, porra... Valeu demais. Vamos campeões. O Exa vem. Tá? Agora que os Fire Ferrets foram campeões do... 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 Do ProBand em torno... Do Tornamento aí. O Exa vem. O Exa vem. Simplesmente isso. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém pra eu mandar aqui pra vocês, a... Mandar a raid. Mandar vocês em raid. Muito obrigado por quem esteve aqui durante esse curto... Curto streamzinho. Foi divertido. Eu vou mandar vocês para... Para... Quem? Mandar pra... Pra... Nossa amiga... É... Mooncake TV que está fazendo... Streaming de Fifinha. Pessoas que streamam Fifa... Precisam ter mais... Audiência. Então... Vão lá. XD. Vão lá. Sejam legais com ela. Eu nunca assisto streaming... Quer dizer... Eu assisto, mas eu nunca interajo. É... Ela é legal. Vão lá. Dar um carinho pra ela. Tá bom? Beijo 7. Obrigado. Até mais. Amanhã tem... Gértice. Tá bom? Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri